O riso de orelha, a orelha, eu vou guardar Vou agressar a minha paz, a amadura e me acalmar É tão bom te acompanhar Viver em você, sendo você Te observar, me adivinhar e me ler Sem legenda nem tomar É tão fácil te gostar Vira parte do viver Se tu não se envaidecer Prometo sempre lhe dizer Essa porrisa é pra você Essa porrisa é pra você Chamei o meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha, a orelha, chamei o meu Olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso, chamei o meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha, a orelha, chamei o meu Olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso, chamei o meu 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 Olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso, esse sorriso Orelha, chamei o meu Orelha, chamei o meu Orelha, chamei o meu